DJ Rio do Marlei, o fenomenal na sequência. Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa. Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa. Eu falei bebê, então toma uma balinha que hoje tem a morena, tá cheio de novinha. Junto com o Jean, o dia acontecia a festa, ela me chamou de canto, vem aqui no camarote. Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote pra tomar com o Budiascove. Vê se pode, vê se pode, quando não era balalaico, era logo o passaporte. Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote, ela querer tomar a loja. Vê se pode, vê se pode, quando não era balalaico, era logo o passaporte. Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa. Eu falei bebê, então toma uma balinha que hoje tem a morena, tá cheio de novinha. Junto com o Jean, o dia acontecia a festa. Vê se pode, vê se pode, ela me chamou de canto, vem aqui no camarote. Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote pra tomar com o Budiascove. Vê se pode, vê se pode, quando não era balalaico, era logo o passaporte. Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote, ela querer tomar as goves. Vê se pode, vê se pode, vê se pode, quando não era balalaico, era logo o passaporte. Vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote, pra tomar com o Budiascove. Vê se pode, vê se pode, quando não era balalaico, era logo o passaporte. Vê se pode, vê se pode, vê se pode, eu encostar no camarote, ela querer tomar o love. Vê se pode, vê se pode, quando não era balalaico, era logo o passaporte. Segue o piseiro. Pararará Pararará Morena! Sacana! Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade, solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender Aí vai ser tarde demais pra você Vou esquecer, eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer, eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade, solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender Aí vai ser tarde demais pra você Vou esquecer, eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer, eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer, eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer, eu não quero mais pensar Em amar você Pararará 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 Morena Morena sacana Morena sacana E tem nós Eduardo divulgações Acordei, pensei e sonhei, já virou rotina Passo de imaginando ter você na minha vida Mas deixa eu te falar, não precisa responder agora Tira o tempo pra pensar, vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar, é uma cena preparada Basta só você imaginar, imagine a cena Nós dois deitados, colados, corpo suado Se encaixar no meu abraço, sem nenhum problema Imagine a cena, a gente junto num laço bem apertado Você sabe que eu não te lavo por nenhum esquema Bora na sacana, no pinheiro Acordei, pensei e sonhei, já virou rotina Passo de imaginando ter você na minha vida Mas deixa eu te falar, não precisa responder agora Tira o tempo pra pensar, vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar, é uma cena preparada Basta só você imaginar, imagine a cena Nós dois deitados, colados, corpo suado Se encaixar no meu abraço, sem nenhum problema Imagine a cena, imagine a cena Imagine a cena, a gente junto num laço bem apertado Você sabe que eu não te lavo por nenhum esquema Morena! Morena, Morena Sagana Morena, Eduardo, divulgações Segue o piseiro, segue o piseiro Simbora! E eu peguei minha maroca, engatei o meu romboc Sem nenhum melhor cavalo que hoje, o pai tá forte Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão Peguei minha maroca, engatei o meu reboc Sem nenhum melhor cavalo que hoje, o pai tá forte Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão Vaqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão Se queimar o caos, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão Se queimar o caos, zero boi, vacilão E eu peguei minha maroca, engatei o meu romboc Sem nenhum melhor cavalo que hoje, o pai tá forte Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão Peguei minha maroca, engatei o meu reboc Sem nenhum melhor cavalo que hoje, o pai tá forte Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão Vaqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão Vaqueiro quando é bom, bota o gol no chão Se queimar o caos, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o gol no chão Se queimar o caos, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o gol no chão Se queimar o caos, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o gol no chão Fica mora nessa cana, vai! E o vaqueiro quando é bom, bota o gol no chão Se queimar o caos, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o gol no chão Se queimar o caos, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o gol no chão Se queimar o caos, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão Toca, mora na sacana E é por isso que eu digo Segue o piseiro, segue o piseiro Sucesso! Sucesso! Simbora! Morena Sacana Música 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 Morena Sacana Música 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 Música